Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 17, página 195 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. A ressurreição de Lázaro avalou como um terremoto o mundo judeu. Pedro sentiu-se muito mais feliz do que estivera desde a transfiguração. Desde o momento em que viu o morto sair, a passos hesitantes do túmulo, com as mortalhas úmidas tombando-lhe do rosto pálido e espantado, parecia que estava a andar musicalmente, a cavalgar num verdadeiro crescendo triunfal que só podia chegar a um único resultado. Até mesmo alguns dos espiões vindos de Jerusalém se haviam afastado daquela cena, declarando sua crença em Jesus. Quem poderia rejeitá-lo agora? Um velho, astuto, de rosto amarelado, chefe do templo, poderia dar-lhe a resposta, pois Anás estava raciocinando com premissas bem diferentes. No momento em que recebeu as más notícias de Betânia, apenas duas horas após o acontecimento, convocou uma reunião urgente do grande Conselho de Anciãos de Sião. E como seu presidente, ou nazi, expôs-lhes a situação com toda clareza. Jesus havia erguido um homem do túmulo em circunstâncias demasiado notórias para serem negadas, diante de testemunhas por demais numerosas para serem postas em dúvida, inclusive diante dos espiões por ele enviados. que faremos, disse Anás, ou um de seus filhos. Este homem faz muitos milagres. Se o deixamos assim, crerão todos nele, e virão os romanos, e destruirão a nossa cidade, e toda a nação. Isso está em João 11, 47. A nossa cidade e toda a nação. Pareciam estar preocupados com a cidade. Homens dessa índole são sempre hábeis em mascarar seus interesses por trás de alguma causa mais ampla, que arrolará o idealismo daqueles de quem querem se utilizar. E graças a esse adequado apelo ao nacionalismo judaico, Anás conseguiu, antes de terminar a reunião, persuadir a maior parte dos chefes do Sinédrio de que Jesus deveria ser condenado à morte. Não naquele momento, sem dúvida, porque era demasiado popular, mas na primeira boa oportunidade, quando o milagre fosse esquecido. Talvez tivessem também que fazer alguma coisa com Lázaro, pois sua existência seria sempre uma lembrança daquele infeliz episódio. Aparentemente, alguns dos anciãos, Nicodemus talvez, ou José de Arimatea, apresentaram algumas fracas objeções. Mas Caifás, resplandecente dos seus trajes de sumo sacerdote, os amedrotou com um violento e arrogante discurso. Vós não entendeis nada. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Era estranho que ele fizesse tal observação. Não escapou ao meditativo João. O pescador que, abre aspas, ele não disse isso de si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. João 11, 45, 53. Inconscientemente, estava oferecendo o Cordeiro de Deus ao Pai por eles todos. Pronunciando a derradeira e apaixonada profecia do judaísmo oficial, o sumo sacerdócio estava com a sentença de morte do Messias, decretando seu próprio suicídio. E desde aquele dia até hoje, a palavra convém tem conservado algo do aroma farisaico do hipócrita Caifás. É curioso o silogismo que os fariseus usaram aqui, se foi Anás ou Caifás ou alguns dos filhos deles. este homem faz muitos milagres. Se o deixamos assim, crerão todos nele. E virão os romanos e destruirão a nossa cidade e toda a nação. Esse é o silogismo. Jesus faz milagre e se nós não fizermos nada todos crerão nele como conclusão do silogismo e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e toda a nação. Uma coisa curiosa esse raciocínio, né? O que ele está querendo dizer aqui é que o templo ou os fariseus ou a família dele é que mantinha os romanos afastados. Isso que ele quer dizer, né? Olha, é aquele velho histórico do apelo ao perigo externo, né? Ó Se vocês fizerem isso os nossos amigos virão de fora e acabarão conosco, né? Então ele estava associando a permanência de nosso senhor vivo a destruição do povo de Israel. Certo? Então aqui nós estamos tratando com o coração completamente endurecido, né? Ele ficou sabendo da ressurreição mas ele pouco ligou para o fato em si, né? Poxa, mas tem um cara que ressuscita pessoas que poder é esse, né? Mas ele não teve a menor a menor sensibilidade para esse poder, né? Ele não ligou esse poder a nada que não seja uma coisa terrena Ele não viu nada de sobrenatural nisso, né? E o esquecimento do sobrenatural é a nossa desgraça, né? É vamos colocar vamos colocar século XVIII nunca o homem deixou de acreditar no sobrenatural nunca mesmo no Egito mesmo na Grécia antiga nós vemos o sobrenatural agindo sempre na enfim Odisseia Ilíada que é o princípio da literatura o homem sempre acreditou no sobrenatural ele nunca deixou de acreditar que essa vida que nós vivemos aqui ela é profundamente influenciada por algo que está acima da natureza né? E o o Sinédrio a Nasca e Faz os faleceu, né? Eles simplesmente desconheceram a manifestação do sobrenatural né? Poder sobre a vida poder sobre a vida e sobre a morte né? É uma é uma antecipação né? do que está acontecendo conosco né? Somos absolutamente seres imanentes né? E por isso o mundo está como está né? Somos seres que não acreditamos mais no sobrenatural né? Parece até que a própria igreja nos seus mais altos postos né? Estão começando a demonstrar que não acreditam mais no sobrenatural né? Então que é o esquecimento do sobrenatural né? O Jesus era uma peça num jogo político né? Nada mais que isso era absolutamente imanente né? Isso é a mais alta demonstração de um coração endurecido né? Vós não entendeis nada nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação então o povo né? Aqui é a preocupação hipócrita né? Sobre o povo ao povo o povo nós temos que salvar o povo nós temos que proteger o povo né? a nação né? O orgulho judaico pela nação né? Pelo império judeu enfim isso é tudo muito moderno né? quem estuda um pouquinho sobre isso vê que isso é moderno muito moderno né? Nesse íntere o motivo da discussão estava partindo de Betânia talvez para escapar as multidões entusiasmadas talvez para por enquanto evitar seus inimigos e dirigindo-se com seus apóstolos para a pequena cidade de Efraim oásis no deserto a poucos quilômetros de distância em seguida em seguida após um curto retiro voltar a Galileia passando pela Samaria talvez possa imaginar-se com verdade nessa conjuntura que ele tivesse conseguido encontrar grande número de seus discípulos inclusive sua mãe e muitas mulheres de Carfarnaum Nazaré e outros lugares para que o acompanhassem a Jerusalém na Páscoa por vir a isso se refere ligeiramente o Evangelho contudo nenhum preparativo comum foi feito e havia algo de formidável em torno daquele pequeno exército de homens e mulheres que palmilhavam a estrada batida ao longo das margens do Jordão o termo pode ser anacrônico mas era como uma cruzada Pedro a julgar pelo contexto do Evangelho por ele inspirado Marcos 10 versículos 1 a 45 pôs-se em marcha naquela derradeira jornada para Jerusalém cheio das mais altas esperanças e deve-se admitir que a despeito de tudo quanto vira e ouvira eram esperanças terrenas então Pedro nunca deixou de ter esperança naquela ideia do Messias como detentor de um poder temporal então ele vai se convencer muito depois de tudo em Pentecostes principalmente quando o Espírito Santo vai iluminá-lo sobre os acontecimentos todos nada aparentemente depois da ressurreição de Lázaro poderia convencê-lo e aos filhos de Zebedeu de que o senhor estivesse falando ao pedaleta a respeito de sua próxima perseguição e morte o pensamento do judeu médio não podia conceber que o Messias se submetesse a algo dessa espécie então Pedro estava convencido que que Jesus tinha tinha sido enviado pelo pai era o Messias mas como assim o Messias vai morrer o Messias vai se entregar né aos poderes como um homem que ressuscita um morto vai deixar com que os judeus os fariseus o matem né o assassine nem mesmo os incidentes sombrios e os sermões ao longo do caminho tiveram efeito sobre o seu otimismo mal haviam abandonado o mar da Galileia quando viram como espectros erguendo-se de um campo as horrendas formas de dez leprosos que se adiantavam para eles cocheando sobre membros torcidos e mutilados e gemendo através das faixas que escondiam nos seus rostos pálidos e cheio de úlceras implorando Jesus mestre tem compaixão de nós todos os dez foram curados e se retiraram a toda pressa cheio de alegrias somente um samaritano voltou para agradecer e a tristeza do senhor diante da ingratidão dos demais era muito significativo mesmo profética mais tarde insistiu a respeito da indissolubilidade do casamento para alguns friseus que lhe haviam lançado uma armadilha durante a caminhada quando os discípulos impediram que algumas crianças se aproximassem dele censurou-os e acolheu os pequeninos com austera e tocante afeição foi nessa jornada também que o rico e virtuoso convertido regressou cheio de tristeza porque não podia abandonar seus bens enquanto jesus que o amava contemplava aquele jovem com grande pesar parece que tudo isso pouca impressão causou sobre os doze pois seus corações estavam postos na glória que imaginavam aguardava-os na cidade santa então aqui tem essa passagem dos dez leprosos é muito significativa principalmente os nove que não voltaram para agradecer no fundo esses nove esses nove que não voltaram para agradecer representa todos nós que temos tantas graças de nosso senhor e nunca nos lembramos de agradecer nós lembramos sempre de reclamar mas nunca de agradecer então cada um de nós se pensarmos na nossa vida vamos ver que se meditarmos na nossa história vamos ver que nosso senhor tem nos agraciado com tantas graças mesmo eu falo por mim na minha vida mesmo antes da nossa conversão jesus está nos caçando por toda nossa vida nos atraindo a ele até naqueles momentos que nós não estávamos ligando para ele e nós nunca nos voltamos para agradecer isto jesus nos curou de uma doença pior do que a lepra e nós nunca pensamos em agradecer imagina o que esses nove leprosos foram fazer provavelmente foram aproveitar a vida foram festejar foram tocar a sua vida agora como seres normais e pouco se importava com aquele que os curou voltou as costas para nosso senhor mesmo depois dele ter feito uma graça extraordinária para eles e mais ainda esse milagre como diz o Walsh aqui nem os apóstolos perceberam bem a situação porque eles estavam preocupados com a glória de nosso senhor quando chegasse em israel tomasse lá o poder chegasse a jerusalém tomasse lá o poder e também depois dele ter ressuscitado Lázaro qualquer outro milagre parecia menor parecia um milagre menos significativo pois seus corações estavam postos na glória que imaginavam guardava-os na cidade santa eles imaginavam que nosso senhor ia chegar na cidade santa e ia de fato agora sim assumir a posição de messias e tomar o poder porque isso seria muito menos que o milagre da ressuscitação de Lázaro na realidade ressentiram-se quando ouviram o senhor explicando quão difícil era para os ricos entrarem no reino dos céus no reino de Deus quem poderá então salvar-se perguntaram eles aos homens isto é impossível mas a Deus tudo é possível foi então que Pedro teve uma explosão de que haveria de se avergonhar um dia Pedro o vacilão eis que deixamos tudo e te seguimos desabafou ele falando por todos que haverá então para nós ele queria fazer um comércio aqui com o nosso Jesus respondeu com paciência em verdade vos digo que no dia da renovação do mundo quando o filho do homem estiver sentado no trono da glória vós que me seguistes estarei sentados em doze tronos para julgar as doze as doze tribos de Israel e todo aquele que deixar casas irmãos irmãs pai mãe mulher filhos ou campos por causa do meu nome receberá cem vezes mais e possuará a vida eterna e muitos dos primeiros serão os últimos acrescentou ele significativamente e muitos dos últimos serão os primeiros não parece seguro que Pedro haja compreendido essas derradeiras palavras de advertência o pensamento de um trono era mais atraente contudo nenhum deles se tranquilizara completamente com a resposta de Jesus há no evangelho uma sugestão de que todos eles permaneceram um pouco desgostosos e perplexos ao prosseguirem atrás dele o caminho ao longo do terroso Jordão agora a citação do evangelho Jesus ia à frente e eles assombrados seguiam-no com medo isso é Marcos 10, 32 é aqui tem uma 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 pequena passagem muito interessante que depois Paulo vai também falar sobre isso ele fala aqui e todo aquele que deixar casas irmãos irmãs pai mãe mulher filhos por causa do meu nome receberá cem vezes mais e possuirá a vida eterna então essa é uma característica da ação de Deus sobre nós que é o seguinte ele nos pede muito pouco e nos dá muito em troca esse comércio santo com o nosso senhor não segue as regras da da economia nossa São Paulo diz isso também que o pouco que a gente faz nesse mundo será recompensado magnificamente no outro mundo cem vezes mais e nosso senhor sempre pede muito pouco para realizar muito nós vemos também isso nas várias pedidos que ele fez ao longo da história para realizar coisas e não foi atendido aquele pedido a Santa Margarida Maria Lacocque ele fez que era uma coisa tão simples para Luiz XIV fazer e com aquela coisa simples que o rei poderia fazer ele salvaria o reino da França depois tem Nossa Senhora em Fátima que pediu tão pouco para o clero para o papa a consagração da Rússia por exemplo era uma coisa tão pequena e com isso ela ia evitar que os erros da Rússia se espalhasse pelo mundo olha que coisa impressionante mas também nós estamos os dois pedidos foram desconsiderados então Jesus faz muito com o pouco que a gente faz por ele Tiago e João filhos de Zebedeu tinham ficado para trás a fim de conversar com sua mãe Salomé a respeito das perspectivas que os aguardavam mulher ambiciosa e decidida Salomé sentia talvez sentia talvez que seus filhos não tivessem apresentado suas reivindicações com suficiente insistência a ponto de se tornarem dois dos primeiros partidários do rei de Israel tudo em torno do rei de Israel tudo em torno do rei de Israel decidida a tomar o caso em suas próprias mãos adiantou-se correndo com eles até onde Jesus estava caminhando sozinho e majestoso à frente da procissão que queres perguntou ele ordena que esses meus dois filhos se sentem no teu reino um à tua direita e o outro à tua esquerda não sabeis o que pedis pois beber o cálice podeis beber o cálice que eu vou beber podemos dissermos Boanerges em uníssono efetivamente bebereis o meu cálice respondeu ele mas quanto a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim é para aqueles a quem meu pai o preparou olha que coisa mais misteriosa né aqui a segunda pessoa da Santíssima Trindade dizendo que tem uma coisa que não depende dele e que depende do pai a primeira pessoa da Santíssima Trindade há uma outra passagem nos atos que nós vemos na leitura da Missa da Ascensão que nosso senhor fala também né que ele não sabe mas que o pai é que sabe né que é o dia da parousia da segunda vinda de nosso senhor isso é uma coisa misteriosa é para aqueles a quem meu pai o preparou essa conversa nada acrescentou a popularidade dos dois pescadores diante de seus companheiros apóstolos Pedro estivera ouvi-la com crescente indignação tinha boa razão para esperar que ocuparia o cobiçado lugar à direita do senhor no dia de sua glorificação Tiago menor como primo de Jesus podia pelo menos esperar ser considerado digno de ocupar o lugar à esquerda André foi o primeiro de todos a segui-lo Tomé tivera vontade de arriscar sua vida por ele Mateus era o homem de não pequena experiência do mundo Judas como tesoureiro conhecia seus próprios méritos e jamais mostrava timidez ao exprimir o que pensava o resultado foi o que se poderia esperar da natureza humana tão logo Salomé voltou a juntar-se às outras mulheres à retaguarda seus dois empavonados filhos viram-se cercados pelos dez encolherizados irmãos que não lhes deixavam dúvida a respeito do que pensavam do ato que acabavam de testemunhar fizeram de fato tamanha algazarra que o senhor se voltou e lhes deu o ensinamento para o qual permitira que aquela pequena cena se desenrolasse então qual era a cena que estava se desenrolando o colégio dos bispos primeiro colégio dos bispos da igreja estava se engalfinhando para saber quem que ia levar a melhor parte do negócio isso era um negócio para eles e cada um tinha certas coisas para negociar o André foi o primeiro a segui-lo o André foi até lá no Jordão conheceu o São Batista os filhos de Zebedeu João e Felipe tinha agora a mãe deles tinha pedido para eles sentarem ao lado esquerdo e direito do nosso senhor Mateus o republicano ele tinha enfim várias vantagens conhecia o mundo conhecia a administração das coisas estão todos pensando aqui no reino temporal do nosso senhor Jesus Cristo eles estavam querendo fazer parte do ministério do ministério do governo temporal do nosso senhor Jesus Cristo e Pedro estava louco o Pedrão estava louco e eles demonstraram isso para os dois meninos filhos de Salomé certo? aí Jesus fala sabeis que os chefes das nações as dominam e que os grandes as governam com autoridade não será assim entre vós todo aquele que quiser ser o maior entre vós seja vosso servo e o que quiser ser entre vós o primeiro seja vosso escravo pois o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate por muitos não por todos né por muitos isso é Mateus 20 de 25 a 28 não será assim entre vós então a lei do mundo não pode ser aplicada a a lei que ele veio estabelecer não pode ser aplicado na sua igreja que ele veio fundar essas palavras parecem ter sido especialmente destinadas a Simão Pedro mas não foram capazes de reprimir por muito tempo a ardente esperança que ele crescia na alma à medida que avançavam na direção da cidade santa se nenhuma outra coisa o fizesse bastaria a acolhida em Jericó para tirar-lhe da mente qualquer resquício da mensagem de Jesus pois aquela cidade pagã e mundana tendo saído sabido da ressurreição de Lázaro saiu-lhe ao encontro como nunca fizeram até então nem por Cleópatra nem por Herodes o calor era sufocante então a multidão era tão densa quando Jesus percorria a rua principal que o cego Bartimeu teve de gritar-lhe à distância Jesus filho de Davi tem piedade de mim e o pequeno Zaqueu o publicano teve de empolherar-se em um sicômoro para vê-lo e tomar conhecimento sua inesperada boa sorte imagina então essa multidão enlouquecida para ver aquele que ressustou Lázaro era fácil esquecer naquela hora de triunfo uma observação que os teria inundado de tristeza se tivessem sido capaz de prever a sua realização Jesus tinha lhes dito a caminho da cidade tropical que para cumprir o que todos os profetas tinham escrito deveria ele ser ridicularizado cuspido açoitado e morto Lucas 18 versículos 31 a 33 contudo o sentido dessas palavras lhes era obscuro e não entendiam coisa alguma do que lhes dizia então gente nós estamos aqui na beira da da paixão né Jesus tinha avisado para eles o que ia acontecer com ele né eles não queriam entender né eles não queriam eles não podiam entender eles não tinham capacidade ou pelo menos estrutura psicológica para entender né o sofrimento de Jesus eles não poderiam admitir que Deus se encarnou que Deus que criou todo o universo que criou os homens que faz a natureza se comportar todos os dias da mesma forma que controla todas as leis naturais que controla o movimento dos astros e controla o coro dos anjos né esse mesmo Deus encarnado iria morrer para nos salvar né então nós podemos censurar os apóstolos podemos nós censurá-los né a esse foi o grande essa foi a grande pedra de tropeço para todos os homens depois dessa desses acontecimentos né quem hoje não fala abertamente que não pode admitir que Jesus tenha morrido que esse Deus nosso não 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 vale nada porque morreu na cruz porque se deixou levar para o para o madeiro né como assim né se ele realmente é aquela grande grande blasfêmia né que os fariseus lançavam contra nosso senhor na cruz né bom se você é de fato o rei o messias etc desça daí se você quer libertar o povo se você é o grande libertador né liberte-se a si mesmo esse é a blasfêmia que nós julgamos na cara de nosso senhor até hoje né até hoje nós fazemos isso o que os apóstolos estavam sentindo nesse momento é o que nós sentimos ao longo das eras é o que todos os nossos inimigos lançam na nossa cara é que Deus é esse né que nós cremos que Deus é esse que quando se encarnou é aqueles fariseus conseguiram matá-lo conseguiram crucificá-lo é aquela expressão que São Paulo diz né a cruz é um escândalo nós vemos isso todos os dias nas nossas famílias nos nossos amigos né é na sociedade em geral né principalmente agora né porque nós estamos vivendo uma era pós-cristã né mesmo agora nas terras e no solo né que em que o cristianismo germinou né a população desses lugares rejeita o nosso senhor da mesma forma que rejeitaram os fariseus né e aquela sensação dos apóstolos a gente tem que entender né é uma reação puramente natural né da natureza humana né porque se nós pensarmos bem né é um absurdo né que que o nosso Deus tenha morrido na cruz né se nós pensámos pelo lado natural né mas qual que é a festa mais importante da igreja exatamente a paixão do nosso senhor né porque quem tem a graça de perceber isso né foi a partir dessa dessa desse evento né que nós conseguimos a nossa redenção né lembrando que o próprio nosso senhor fala né que isso é para muitos né e não para todos né então ele fala todo aquele que quiser ser o maior entre vós seja vosso servo e o que quiser ser entre vós o primeiro seja vosso escravo pois o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar vida em resgate por muitos então ele sabia que nem todos iam se aproveitar daquele sangue derramado né aquelas gotas de sangue ao pé da cruz algumas delas iam ser perdidas não iam frutificar né então eu vou parar por aqui eu estou no topo da página né e o sentido dessas palavras lhes era obscuro e não entendiam coisa alguma do que eles dizia do que ele lhes dizia né o topo da página 201 então nós estamos em Jericó né e a a população estava enlouquecida ensandecida ao ver nosso senhor certo então agora eu pergunto a você se tem algum alguma observação alguma pergunta a respeito da leitura de hoje me chamou a atenção professor como que é isso 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 porque aquilo se ele aceitasse aquilo com com o valor e com o significado que realmente tinha ele teria que mudar toda a vida dele é né mas não é o que acontece com a gente quando a gente aceita isso a gente tem que pensar mudar toda a vida mudar todas as ambições abrir mão de todas as riquezas que ele tinha todas as relações né inclusive do templo né ele teria que ser recebido do templo como Deus vivo encarnado né então ali se faria a transição da religião judaica pra religião cristã né ali seria através do poder que eles tinham seria a a redenção dos judeus né conversão dos judeus né simplesmente isso que aconteceria né mas não é isso tão difícil pra nós nós não vemos ao nosso lado pessoas que existem a essa conversão com todas as forças da sua vontade né nós vemos isso acontecendo no mundo em todas as eras inclusive não é só agora não agora porque a quantidade de pessoas é muito grande por isso é mais claro isso né mas essa a perspectiva da conversão ela assusta por causa da mudança de vida no fundo no fundo o que assusta é a lei moral a lei moral o que assusta é isso porque a lei moral ela tem a ver com as nossas ações e o problema é isso se a gente tivesse uma religião aliás já tem isso né mas imagina se a gente tivesse uma religião em que a gente tivesse que fazer atos externos né para essa divindade né mas que nós não tivesse que mudar nada na nossa vida nada na nossa vontade mas essa religião seria maravilhosa né então o ideal da religião da unificação de todas as religiões né essa religião já há no mundo né não esqueçamos né essa religião na qual você pode se convertir por exemplo as religiões orientais é um tipo dessa religião né as religiões orientais elas não são religiões na verdade né elas são filosofias filosofias de vida no máximo né o que que acontece por exemplo com o budismo né o budismo você pode praticar o budismo as práticas externas do budismo sem mudar nada da sua vida nada né então aquelas meditações orientais você pode fazer sem mudar nada né da sua da sua do seu comportamento moral né então não é assim com a religião cristã com a religião do nosso senhor a religião do nosso senhor ela é muito realista na verdade você mostra que você é partidário do nosso senhor Jesus Cristo por suas ações ações não por discurso retórica palavrório tá certo não pelas suas ações aí fica o problema o problema todo é esse né existe saídas pra isso pro homem moderno é incríveis não só do ponto de vista religioso mas do ponto de vista científico existe uma espécie de salvação por via científica é é uma espécie de você você praticar uma religião é que você não precisa é modificar as suas as suas ações né é as virtudes hoje são virtuais você você demonstra que tem virtude mas não precisa tê-la Ana Paula ou Márcio levantaram a mão levantou a mão é porque eu fiquei pensando que se o Anás tivesse é acreditado ele estaria cumprindo exatamente o que nosso senhor disse né que ele estaria servindo e estando a serviço né porque a posição que ele ocupava ali ele estando a serviço ele ele cresceria é claro que era justamente o medo que ele tinha era de diminuir de tamanho né mas ele aconteceria justamente o contrário em termos até temporais né a história se lembraria de Anás como um grande homem é claro é claro hoje nós nós o temos como como desprezível né isso é a questão da da via sobrenatural né e houve na história da igreja grandes conversões desse tipo né de homens poderosos que de um momento pra outro perceberam né tudo isso e se converteram né porque a conversão ela se dá no âmbito da graça né e a graça sempre aperfeiçoa a natureza né mesmo que isso signifique perder riquezas temporais né mas o homem sempre elevado né quando se converte ele fica sempre maior do que ele era né conversão é um ato de crescimento né absurdo é do o homem enquanto homem né enquanto composto de corpo e alma né então e para e para se fugir disso né veja bem o mundo a história do mundo pode ser contada a partir da de um ponto de vista muito interessante que assim história do homem no mundo principalmente depois da vinda de nosso senhor é uma constante fuga constante fuga da graça que nosso senhor veio trazer ao mundo né é uma resistência a isso né é uma é uma é uma é uma tentativa de criar um uma religião humana que nos possa satisfazer e nos evitar a lei moral da igreja a lei moral do de Moisés né essa é a fuga do mundo a história do mundo toda é é pode ser contada desse ângulo né que é a única o único ângulo realmente é que vale a pena ser contada a história do mundo né é e teve um cara né que primeiro observou isso e escreveu um livro sobre isso que foi Santo Agostinho né cidade de Deus então é esse ângulo da história que a historiografia obviamente não não percebe isso né não não quer perceber isso é ela é Santo Agostinho narra muito bem né isso quer dizer é a medida que o homem estabelece a cidade dos homens cidade terrena em contraposição à cidade de Deus né é se desenrola aí se desenrola toda a a história humana né a história humana é é isso é a fuga da redenção a fuga da cruz né então a cidade dos homens é aquela que o homem se é se embevesse né de si mesmo e esquece de Deus né ama tanto a si mesmo que esquece do amor a Deus e a cidade de Deus é aquela que os homens amam tanto a Deus ao ponto de se esquecer de si mesmo né essa é a regra né essa é a regra de Santo Agostinho né Agostinho é que que merece os coraçãozinhos aí da Juliana então esse é o ponto esse é o ponto da quer dizer todo esse drama é que ocorreu é com nosso senhor é o drama que nunca deixou de ocorrer mesmo antes de nosso senhor o povo de Israel passou por esse drama várias vezes né várias vezes e Deus demonstrou o seu poder várias vezes para o homem ele não tinha direito de 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 esquecer disso não né Deus deu tantos castigos ao povo de Israel né demonstrando seu poder sobre os elementos da natureza ontem eu compartilhei um vídeo de vocês a respeito das cidades lá de Sodoma né o que que Deus fez com Sodoma né e depois como que 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 nosso senhor né nosso senhor falou de três cidades que iam desaparecer né e desapareceram né e eram cidades na época dele muito prósperas muito ricas né que era Corazim Bethsaida e Cafarnaum Cafarnaum era a cidade dele né que ele morou três anos com Pedro então assim é Deus está demonstrando isso permanentemente né mas o o ser humano faz como o Anás né temos que matá-lo porque senão o negócio para nós vai ficar ruim para nossa vida né porque nosso senhor na verdade o que ele faz quando ele chega quando ele chega na alma de um convertido né ele faz essa 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 transformação né que nós resistimos né que nós resistimos nossa natureza humana ela rejeita é esse tipo de coisa porque vai ser ruim para ela para a natureza humana né vai ser ruim para ela ela não vai poder fazer coisas que ela quer né então é mais né porque aí ela vai estar sob um poder mais do que ela né mais do que a natureza humana que é o sobrenatural a graça de Deus então a natureza humana ela se rebela né ela se rebela os santos descrevem muito isso né a rebelião da natureza humana contra a graça né então assim esse drama que vivia que viviam os apóstolos né é um drama permanente de aceitação de nosso senhor não como um poder temporal mas o poder sobrenatural que está acima do poder temporal né enfim é o maior drama nosso né a fuga da a própria fuga da cruz é uma cruz é essa angústia de estar sempre querendo fugir ao invés de abraçar a cruz isso já é uma cruz é é então é o bom ladrão e o mau ladrão esse é o nosso modelo então todos todos nós carregamos a nossa cruz né qual que é a diferença do bom ladrão São Dimas e do mau ladrão São Dimas pega a sua cruz enquanto ele está crucificado e a entrega a nosso senhor né como é que ele faz isso bom ele faz isso chamando a atenção do mau ladrão né ele diz assim nós merecemos essa cruz mas esse justo que está aqui do nosso lado não merece tá certo então ele faz ele admite ele admite não só a divindade do nosso senhor porque quem não que não merecia aquela cruz né e admite que ele merece e o mau ladrão não o mau ladrão estava lá querendo que nosso senhor mostrasse o seu poder e tirasse não só ele mesmo da cruz mas como tirasse os dois outros da cruz né então ele estava o mau ladrão ele estava repercutindo a fala dos fariseus então você vê ninguém no mundo consegue se livrar da cruz né ela se torna leve quando você entrega a sua cruz ao nosso senhor né eu mereço me ajuda aqui né a carregar né veja que que coisa interessante né que o o serineu lá que ajudou o nosso senhor a carregar a cruz ele que foi ajudado né porque ele teve bom não só ele se converteu mas como ele teve dois filhos é muitos santos né então assim quando a gente leva a nossa cruz e a oferece ao nosso senhor nós estamos de alguma forma ajudando nosso senhor a a carregar dele né é aquela coisa que são paulo fala né que na nossa vida nós podemos completar isso é uma coisa misteriosa que são paulo fala né é que nós cristãos né católicos com os nossos sofrimentos nós podemos ajudar a completar o sofrimento de nosso senhor na cruz como assim né completar aquele sofrimento já foi completo né mas é um mistério mesmo que ao aceitarmos os nossos sofrimentos a a uni-los ao sofrimento de nosso senhor nós como que completamos na nossa carne o sofrimento que nosso senhor teve na cruz né então essa é a nossa isso tudo se passa na ordem da graça né na ordem da graça não é na ordem da natureza que se passa isso né então é o que você falou na medida em que você não aceita a sua cruz você a torna mais pesada e as consequências sobrenaturais disso são terríveis pra nossa vida futura né isso isso que os santos dizem né toda a tradição da igreja diz né enfim mais alguma observação então Deus lhes pague a paciência a presença as observações tenham todos um santo dia fiquem com Deus amanhã se Deus quiser nós retornaremos a página 201 em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Pedro Apóstolo rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém